Oi, criança! Tá com algum problema? Tô. Quer um docinho? Eu te dou um saco. Não, eu não quero, não. Vá tipo a porra, pega teu saco e põe na... Olha, Sam... Ainda bem que eu já ganhei meu saco. Ah, é, tá igual a minha geladeira. Só uns ovinhos. É ruim, mãe, ó. Tá muito enganada, Cátia, que eu já vi um docinho dele. Ô, dona Graça, na hora que não me conheceu estigamente, ó, eu capinava os lotes lá no interior de Minas, meu saco é coradinho, não é, Victor? É coradinho mesmo. Aqui, Dani, é coradinho. É igual doce de abóbora que fica dentro do saco que ninguém come, ninguém quer comer. Igual a nada, viu? Vem cá, alguém viu a Deise por aí? Quer achar aqui dentro? Ah, pra porra, eu, hein? Viu, já que tu veio, pega aqui as combas pra... Pode deixar que eu pego, viu? Eu vou carregar isso aqui pra não abusar de você, tá? Tá, eu pego com a senhora aqui, viu? Toma. Ó, que eu trouxe bolinha. Ah, pra tu não abusar, não é abusar. Vai reclamar agora? Eu já não paguei, te busco carregar. Porra, sabe que eu tenho varizes? Ah! E eu não quero ninguém ariando as coisinhas na minha panela, de coisa não, hein? Se não é lugar de ficar ariando panela, não, hein? O Maria Panela, ela tá ali em chupé. Ah, porra. E o povo não quer fazer dentro de casa, não. É, com saco de doce na piscina. Depois que molha o saco, não tem jeito. Ah, mãe, também o doce dela, deixa ela. O macete, porque a gente vem na rua. Oi, sobrinha. Oi, sobrinha. Ai, que saudade. Que saudade, guarda pra você. Tu não tem casa, não? Gente de Deus! Mas eu, como mulher dessa, eu construo uma pilastra, assim, ó. Eu faço a casa pra ela da noite pro dia. É? E eu derrubo as vigas na tua cabeça, palhaço. Tô com ciúminha agora. Ah, olha, eu não queria causar tumulto. Eu só vim fazer uma visitinha. Tava com saudade, mas a Raia tá fazendo hora extra. Claro, pra ser tua mulher. Ou é hora extra ou é a dona da carne do ovo. Caraca, mãe. A ver, essa casa tá parecendo oceano. Só tem água e sal. Ah, é a carranca do oceano aqui, ó. Ô, mas eu tô falando sério aqui. Não tem uma comida pra se comer. Ô, dona Graça, eu também tô com fome, viu? Se a senhora puder me dar um qualquer coisa aí, porque assim, eu não tô me alimentando bem, né? Claro. Nós é o que a gente come, né, Brite? Olha aqui, tem arroz de feijão ali, ó. Tem um pouquinho de arroz de feijão. Acabou a carne seca também. Isso aqui eu tô vendo que tem arroz de feijão, né, mãe? E a carne que eu mascaro, é isso? Nossa senhora. Está no açougue, exatamente por este motivo. Tá bom? Fica do preço. Na época que eu namorei um açougueiro, na verdade, foram dois que eles eram gêmeos. O Creighton e o Credir. E aí a gente... Me conta. Não, vou te contar. Foi dezembro de 87, o açougueiro é uma doureira ali perto de Campinhos, e ali no Riachuelo. E aí a gente escoisava ele numa coisa do açougue. E... Eu tinha um facão afiado, né? É. Fatiava minhas chuletas todas. Aleluia, My Family! Aleluia! Good morning! Que maravilha! Gente, eu tenho muito orgulho em anunciar o meu novo empreendimento. A My Cosmeticos. Oi! Que bom! Parabéns! Obrigada, amor. Eu tô me sentindo assim, regojejada. Porque vocês sabem, né? Eu sempre quis abrir o meu negócio. Isso. Mas... Já não acha que tá uma flor de lótus? Não é. Ah, tá duas vezes. Ele não toma a flor. Nossa! Cria! Vai, cu! Tá vendendo o quê? Menina! Estou vendendo esses lindos mini sabonetes artesanais. Dá uma olhadinha. Tem cheirinho de bala. Gente, é uma delícia. Cinco reais o kit. Quem vai querer? Que delícia! Não vou querer. Eu não vou querer porque é muito pequeno. Eu não me dou porque ele entra na chubaca. Depois ela fica esfumando igual o cachorro. Nossa, mãe! Eu achei uma delícia. Eu quero, amiga. Maravilhoso. Você pega mais um aqui. É cinco cada um, tá? Eu não vou querer, tá? Eu não vou querer porque eu tenho sabonete artesanal. Credo, mãe! Já tá começando a concorrência, né? Que saco! Querida! Olha aqui, saco de concorrência nenhuma, tá? Eu vou de banheiro em banheiros e eu pego o sabonete. O seu tava peludo, hein? Tava com o sabonete bastante felo. Mas tudo bem. Eu usei pra esfoliar a pele. Ai, credo! Tu não entende nada de arte. Claro que é uma arte abstrata. Eu que fiz.